E eu tive um episódio que me marcou muito, que eu fiquei mexido assim, que eu sou uma pessoa que odeia errar, tá? Odeia. E eu errei, era campeonato catarinense, e eu já fiquei mal. Eu não lembro se eu anulei um gol ou se eu validei um gol e ele tava impedido. Mas, de fato, foi um erro que mudou o resultado da partida. Cheguei em casa ruim, não queria falar com ninguém, a gente fica isolado. E no dia de manhã, no outro dia de manhã, eu tinha que ir pro meu consultório. E meu paciente era daquele time que eu, de fato, errei contra. Eu abri a sala, tipo, era uma clínica. Quando eu entro na clínica, ele já está na sala de espera. A primeira frase que ele falou foi, a doutora roubou o meu time. Aquilo mexeu tanto comigo. Sim. Porque eu falei, cara, ele tá de brincadeira, porque ele sabe quem eu sou. É. Só que a palavra roubou é tão forte, machuca tanto, que eu falei assim, cara, eu errei contra o seu time. Eu jamais vou fazer isso premeditado, jamais vou sair da minha casa pra prejudicar alguém ou pra beneficiar alguém. Mas, de fato, eu errei, eu assumo aqui pra você que eu errei. Só que eu não posso mudar, eu não tenho como voltar atrás, sabe?